A hora do Moção! Oferecimento para um dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há, Progresso Logística, suas encomendas para o Nordeste em vinte e quatro horas, Hidrotintas, sua história com muito mais cores, Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros, Guanabara, satisfação em todos os sentidos, e com Pitu, o futebol fica muito mais resenha, siga arroba Pitu e torça junto no Instagram, se beber não dirija. Atenção! Fala a boca que o programa vai começar! Lá, 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 atenção para a chamada que vai começar! Tô sabendo! Lá, 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 continua! O som está no ar! O programa é o Penúltima Romênia! Está entrando no ar! Com alegria no coração! Eu tô ligado no programa do Mussol. Alô, baby! Sai daí, bicho d'água! Ah, morro bruto! Aí, lá, aí! Ah, morro bruto! Pense numa pegada de homem! É hoje o programa começando o loteiro de pegadinha, participação de ouvido e sua participação também pelo meu zap zap, é oito, cinco! Nove, nove, oito, quatro, meia, nove, meia, nove! Meia, nove, duas vezes... Vários quadros do programa hoje, tá só o milho da pipoca, deixa a tristeza, de lá, diabo, seu rádio, pra gente ir lá botando! Lá botando! Já, já, cês vão conhecer a nova camisinha, sabor pão francês, ela já vem sem glúten e com manteiga! É, sim, lá, já! E hoje eu vou soltar uma depilação com plateia e caco de telha! É, já! Já, já, a banda meia, nove vai tocar seu grande sucesso! Se mudar, eu tiro! Ai, 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 ai! Cantando dói menos! Nossa, Antônia! Quem foi que te deu uma dedada, hein? Eu não sei! Mas onde foi isso? Na fila de um banco, um tal de Fernando... É, tu é trava, né? E tu ficou como, hein? Sem graça! Mas tu duvidou que tinha levado essa dedada? Confesso que no fundo eu duvidei... E ele passou quantos dedos na tua regada, hein? Dez, vinte... Mas... E tu decorou a cara do meliante? Eu posso até falar seu RG! Ai, é! E se ele quiser dar outra dedada? É só você fazer assim... Que eu volto! Cantando dói menos! E agora nós vamos falar de qualidade! Qualidade, já sabe, é hidrotintas! É! Hidrotintas é uma indústria de tintas... Com mais de 45 anos... Atuando em todo o Norte e Nordeste! Pense! Com uma linha completa pra pintar sua casa, seu comércio ou sua obra! Produtos com qualidade ISO 9001 e celo Abrafate! Por isso, quando chegar numa loja, peça hidrotintas! Esse é o melhor custo-benefício! Produz látex, esmalte, textura, massa, tinta em pó, supercal e muito mais! Acabo com esse negócio de dizer... Não, moção, eu pinto com outra tinta, porque ela é marromena... Ah, respeita a polícia! Se oriente, pinte com hidrotintas e se supra ainda! Vá por mim! Eu falei! Hidrotintas! Quem tem tinta, tá no nome? É outro nível! Não, não! Hidrotintas é parangue bem pintada! Por isso, chama! Chama na hidrotintas, papai! Dicas de relacionamento Moção, por que conseguir um relacionamento bom é tão difícil? Pois relacionamento é igual matemática! Se tiver fácil, é porque tem alguma coisa errada! Dicas de relacionamento Moção, notícias! Pra provar que é macho, homem salta de avião sem paraquedas, quebra os testículos e tem que fazer mudança de sexo! Moção, notícias! A hora do Moção! Cantando Dói Menos Nossa, Antônia! Que foda que te deu uma dedada, hein? Eu não sei Mas onde foi isso? Na fila de um banco Um tal de Fernando Até trava, né? E tu ficou como, hein? Sem graça Mas tu duvidou que tinha levado essa dedada? Confesso que no fundo eu duvidei E ele passou quantos dedos na tua regada, hein? Dez, vinte Mas... E tu decorou a cara do meliante? Eu posso até falar seu RG Aí é... E se ele quiser, dá outra dedada? É só você fazer assim Que eu volto Cantando Dói Menos Ei, ei, ei! Pegar a estrada com o máximo de conforto e segurança Tá nos teus planos? Opa! Então chama Chama Guanabara, papai! Oh! Transporte de pessoas é pra profissional E não pra amadores, né não? Por isso não se deixe iludir com propaganda barata Com esses preços atrativos Isso aí é fumo Ai, Maria! É, você pode cair numa presepada de empresa clandestina E até ficar no meio do caminho Pensa numa derrota Vixe, Maria! Ai, Maria! É Guanabara, meu filho! Não tem H Aqui você não cai pegadinha, não! A gente tem a frota mais nova e moderna do Brasil Que te leva nas principais cidades do Nordeste Nossa! Seja da capital ao interior Pra importantes destinos Como São Paulo, Rio, Goiânia, Brasília, Campinas, Rosasco, Santos E diversas localidades Verdade! Escolha quem se garante Viaje na potência Viaje com a Guanabara Guanabara Satisfação em todos os sentidos Ah, sou meu prazer Vamos ver se pegar de verdade Exatamente Eu quero, é o Pipoca Eu vou dar pra Alucimar Falar sobre as vatojadas É, 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 é É, é, é o Prezo, é o Prezo Alô? Alô, Alucimar? É! Oi, pra dona Alucimar Vem aqui do Aras, por Nialo Prado E eu tô ligando pra saber a opinião da senhora sobre a vaquejada. De quê? A opinião da senhora. A senhora é a favor ou é contra a vaquejada? Olha, aonde é essa vaquejada? Da onde é? Não, a gente tem que saber a sua opinião, Lucimar, que ela vai ser importante pra decidir sobre o esporte. Quer dizer que eu nem sou contra, nem também sou favor. Ah, então muito pelo contrário, né? É, é uma coisa e outra. Então a senhora quer que pare ou quer que continue? Ah, eu quero que continue. Ah, então é voltar pra continuar, né? É, continua, é. É, pois dona Lucimar, a senhora nem acredita que o povo tá tendo a acabar com a vaquejada. Ah, pois é, pois eu sou a favor, que eu não... Eu gosto de ver o povo botar boi no chão. Ah, a senhora é a vaqueirona, né? É. Pois dona Lucimar, como a senhora é a favor e não tá podendo correr vaquejada com boi, nós vamos botar a senhora no lugar do boi pro povo derrubar pelo rabo, viu? Ah, não vai pegar você pelo rabo também. Mas a senhora ia ficar no lugar da vaca. A vaca é a tua trouxa. Eu vou botar um chocalhozinho no seu pescoço, viu? Ah, te embora, fresco. A senhora não vai diminuir saia não que vão derrubar a senhora de perna pra cima. Ai, vaquejada, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai derrubar a tua mãe lá na vaquejada. Vai, eu vou. Não, mas que eu vou é... É um estranho. A mulher dessa já te pede uns 40 filhos correndo uma vaquejada. Ô, porro bruto. Ei, Jari, olha. Pegou a arra, viu? Será, hein? É, tem uma que te curta ficar no lugar do boi, né? Olha, é, puta nada. Homem, 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 homem. Ô, quem já tá aqui no pé da ponteira, viu? Calvado pra tua mãe botar na tua mãe. Quando a senhora for cair no chão, cuidado com o chiste, viu? Safado, ó, é, tu tinha jeito, tu tinha quieto, que isso aqui não é cabaré, não. Vê que fresco. Valeu, bom. Vai tomar no c... fresco, safado. O senhor tem uma lápia de ubre, viu? Deixa de ser fresco. Calma. Ela gosta, né? É, viu? Ela fala. Eu tô ligado no programa do Mucinção. Interpretação de sonhos do Mucinção. Mucinção, eu sonhei que estava caindo em tentação. Isso é ruim? Não. É melhor cair em tentação do que cair dos vizinhos e mandar num prédio. Interpretação de sonhos do Mucinção. Chama, chama! Ei, tá sabendo que a Progresso Log tá entregando suas cargas e encomendas em 24 horas? É mesmo, hein? É, e é pra todo o Nordeste. Pense! Oba! Tudo chegando no destino muito mais ligeiro, com qualidade e segurança. Aí sim! É Progresso Log, deixa suas cargas na sua caixa, na sua empresa e na rodoviária. Orra! Chama, chama Progresso Logística. Aí é potência, não é não? Verdade! Tradição de quem faz isso, derna de mil novecentos e trinta e dois. Nossa! Tá esperando o quê? Vem que fecha sua encomenda na Progresso Log. É 24 horas. Deixou? Já foi! Chegou! Olha! Entre em contato com a gente agora mesmo, pela nossa central de atendimento, 8-1-21-21-90-77 ou pelo site progressolog.com.br. Chama, chama na Progresso Logística.com.br. Verdadeiro ou falso? Para afastar mal olhado, Tiago Leifert plantou espada de São Jorge e lata de tinta em frente à casa do BBB. Verdadeiro ou falso? Falso. Ele plantou as espadas e São Jorge em garrafa pet. Saca as portas! Conhece! Verdadeiro ou falso? Interpretação de sonhos do Moção. Moção, eu sonhei que estava caindo em tentação. Isso é ruim? Não, é melhor cair em tentação do que cair dos vizinhos e mandar num prédio. Interpretação de sonhos do Moção. Moção, Moção, notícias. Pra provar que é macho, homem salta de avião, sem paraquedas, quebra os cartícolos e tem que fazer mudança de sexo. O Moção. Astronauta nordestino irrita a NASA e diz que só vai ao espaço se a nave tiver armador de rede. Calma, calma! Ei, minhas potências, agora eu tenho um recado importante pra toda a nação pituzeira Oi, cê sabia que você pode transformar o seu celular num verdadeiro cadáver da resenha? É, na loja online da Pitu, você faz seu pedido e recebe tudo do conforto da tua casa, pês? Ó, são vários itens disponíveis, como kit caipirinha, pitu gold, pitu limão, camiseta, boné e muito mais Então, não perca mais tempo, acesse agora loja.pitu.com.br e faça já seu pedido É a Pitu levando a resenha pra sua casa! Chama! Chama na Pitu, papai! Chama na Grande! Chama! 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 Eu vou dar agora pra Marivaldo! Marivaldo! Eu vou dizer que tem uma proposta pra ele, sabe? Pra ele? Ah, eu vou... Marivaldo! O que é? Oi, alô? O que é que é? Ah, o que é? A gente... Exatualmente! Deixa em uma coisa e dá em outra! Ah, é! É desse jeito mesmo! Chama na Grande! Homem! Joginho! Alô! Alô, Marivaldo! Hã? Ô, Marivaldo! É sobre a proposta que a gente tem falado a você! Quem? A proposta! Muita gente tem falado a Marivaldo, né? É! Marivaldo, a gente queria saber pra ir adiantando. Você vai aceitar a proposta ou não vai? Ah... Eu não sei. Não tem... Não tem sei como quando você é ligado. Mas, Marivaldo, eu falei com você. Você disse que era assim. Eu? Comigo? Sim! Eu não falei nada, não! Marivaldo, a proposta que a gente fez é irrecusável. Tem uma proposta muito justa. A gente achou até que você ia responder na hora. Não, eu não tenho proposta nenhuma. Eu não vou pensar em nada. Não tenho nada pra dar a resposta pra você, não. Mas só podia pelo menos dizer se aceita ou não a proposta. Mas sobre o quê? Proposta de quê? Sobre o quê? A proposta de emprego. Não precisa trabalhar pra gente. Você bota um biquíni, um tamanco, vai pra uma esquina, roda a bolsinha, vê quantos clientes conseguem. Vai, toma muito. Pra saber quantos clientes... Nem geren... Olha! Pô, meu Deus, senhor. Só rodar a bolsinha é nem um emprego pesado. É, nada. Olha, olha, olha. Quer falar com quem? Eu posso fazer uma proposta pra você? Do quê? Uma proposta, empresta suas roupas pra Marivaldo fazer frete nas esquinas. Tenha vergonha, babico. Tenha vergonha. Procura uma ocupação, cachorro. Mas que ligou pra gente atrás de trabalho. Ligou o quê? Deixei vagabundo, mas ninguém ligou pra você, vagabundo. Procura uma ocupação. Meu filho não é vagabundo. A Hora do Moção Desenha do Moção Chama, chama, chama a Teste. Chama, 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 chama. Chama, chama a Gage. Eita, o Conca assim fazendo isso aí, aí ele pegou e levou, tava mexendo na roça, aí levou uma burro doada aqui, aí abriu a cabeça dele, aí levou pra doutor Murilo. Aí quando chegou lá pra doutor Murilo vê-lo, aí ele desmaiou por causa da dor, né? Aí quando tornou, aí doutor Murilo disse, tá aqui, já recebeu ele com aqueles médicos bons, já recebeu ele com a conta. Tá aqui, ó, deu 420 reais. 420 reais? É caro demais. Não, caro não. Eu dei oito pontos aí na sua cabeça. Ele disse, doutor, eu vou pagar. Mais vale se eu tivesse pedido o senhor pra costurar um paletó. Quantos pontos não iam pagar? Eita, Cota Sereira! O fenômeno está no ar. Profetizou, ganhou, sacou, e a cotação não tem outro igual. Calma! Ei, minha potência, você aí que gosta de esporte, você mesmo, tá afim de ganhar dinheiro com seus palpites pras partidas? Pois a Bet Nacional tá aqui pra isso, pense! Entre agora no site betnacional.com, faça sua conta e comece a fazer suas apostas a partir de um real. É mesmo, hein? É, basta um realzinho pra você fazer sua aposta na Bet Nacional, ganhar seu dinheiro. Vamos embora! Deixe de pirangache, deixe de ser amarrado, derrota! Ah, Mari! E pense numa variedade de evento, de mercado, fácil de mexer e com saque imediato via Pix! Aí sim! Melhor do que isso, cê não encontra encanto nenhum não, viu, saque? Verdade! Vem que embora pra Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros, a Bet do Moção, a sua também! Chama! Então deu jogo na Bet Nacional! Oba! Desenha do Moção! Chama! Chama! Chama a testa! Chama! 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 Eita, quando tá assim, fazendo isso aí, aí ele pegou e levou, tava mexendo na roça, aí levou uma burro doada aqui, aí abriu a cabeça dele, aí levou pra doutor Murilo. Aí quando chegou lá, pra doutor Murilo vê-lo, aí ele desmaiou por causa da dor, né? Aí quando tornou, aí doutor Murilo, tá aqui, já recebeu ele com aqueles métodos bons, já recebeu ele com a conta, tá aqui ó, deu 420 reais. 420? É, caro demais! Não! Não, eu dei oito pontos aí na sua cabeça, ele disse, doutor, eu vou pagar, mais valia se eu tivesse pedido o senhor pra costurar um paletó. Quantos pontos não iam pagar? Eita, conta serena! Moção, por que conseguir um relacionamento bom é tão difícil? Pois relacionamento é igual matemática, se tiver fácil é porque tem alguma coisa errada. DICAS DE RELACIONAMENTO DICAS DE RELACIONAMENTO Chama, chama na grande, papai! Ei, ei, diga esse herói, estude, porque até queimadura tem o terceiro grau. Ele foi lá em queimadura, um bichinho quente, agora eu vou tomar meu maratá agora! Cafezinho maratá, pra se animar! Todo dia tem que ter maratá, aquele cheirinho de café, aqui quando a Bebel passa o café, aquele cheirinho gostoso! Melhor que há! Em casa também é o melhor que há! O café, aquele cheirinho de café, cê se anima, cê se acorda, o intervalo, depois do almoço, com as amigas, conversando, todo dia tem que ter aquele cafezinho! Cafezinho é maratá, toda linha completa, mais completa que é maratá! Que é tradicional, superior, descafeinado, linha completa maratá, produzida com os melhores grãos, cê já sabe, o mais selecionado! Processo de cultivo e produção, o melhor é maratá! Café é maratá, o melhor café que é! É o seguinte, eu vou ligar agora pra Giovânia... Giovânia! 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 Não é bonito, né? Eu vou dizer que ela tá encalhada e quer desencalhar! Eita! Como é que é aí? É um relacionamento, arruma, namoro, homem... Por exemplo, a mamãe tá encalhada há cem anos! Alô! Alô! Giovânia! Pera aí! Alô! É Giovânia, é? É, quem é? Opa, Giovânia, tá trabalhando, é? Como eu não tô ouvindo... Vai falar com essa porra, essa moto, zé! Alô! Ei, o que é que você quer? Quem é? É pra vir, Giovânia! Ai, meu Deus! Quem é que tá falando? É Flavinho, que o povo chama o passeio! Agora cê fala comigo direito que cê tá joado e medonha! Ah, meu filho! O que é que você quer comigo, hein? Quem é você? O que é que você quer? Giovânia, aqui do projeto de desencalhar que a gente tem aqui de relacionamento... Em relacionamento de quê? Giovânia, Flavinho, eu trabalho aqui, cê fez o cadastro com a gente! Vai pra uma pão, ó, Flavinho, vai! Vai procurar uma lavagem de roupa, fuleiragem! É! Só foi o viado ou a ra**** que fez isso! É, não! Só que a gente divulgou sua ficha na internet e não apareceu ninguém! Só chegou aqui interessado mesmo, cê é um jumento! Um jumento você arruma pra sua mãe, seu viado safado! Você arruma um jumento pra sua mãe que você é um fresco safado! Arruma um viado! Arruma um jumento pra sua mãe, seu viado safado! Ele é solteiro! Eu não quero jumento, só são chaponetes! Ô, tem mal, bichinho, jumento, carrega lá nas costas! Não pede nada, né? E juntei pra futebol com os amigos! Você vai beber em casa! Jumento é caseiro, agora é dozinho! É... 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 É, tão dizendo! É... É... Alô, velho? Ó, o jumento já tomou! Viagra tá esperando Jovanha, viu? Homem, vá percurar a sua mãe! Percure em outro estado, tenha vergonha na sua cara! Tu viu seu fumento nulo, tu não dizia isso. Tenha vergonha, cachorro safado. Se deixa de ligar, bandido, cê é vergonho. Eu falo baixo. Falo baixo você, cachorro. Fica ligando pra casa do povo, dando macho povado. Dá marcha a sua mãe, cachorro. Não é macho não, fumento. Cachorro safado, cê é vergonho. Que eu sei de onde você tá ligando. Vou avisar pra polícia, cachorro safado. Se ela tivesse aceitado, tava como eu, casado, tá vendo? Casado o quê? Você é casado nada. Você é um caba safado. É com uma lavação de cassola, cachorro. Já que não tem o que fazer, hein? Casco, um mexicano civil. É com uma vocagem, só não se viu. Que mulher doida. Fazer de céus alguma coisa. Ô, pegada de amostra. Imagina. Ô, porra, um bruto. Vai, 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 vai embora. Por aqui, acabou, pula, né? Mas continua lá no cegue. Vai lá, por aqui, é um pé, é um osso. Acabou, cê. Que é o pé. Vai embora, já tá na hora, moção. Vai embora, já tá na hora, moção. Vai embora, já tá na hora. Viga, viga. Tu não sou. Meu mulher grande, chama. Chama, chama. Eu vou dar agora pra Marivaldo. Marivaldo. Eu vou dizer que tem uma proposta pra ele. O que é? Pra ele? Ah, eu vou. Marivaldo. O que é? Oi, alô? O que é que é? Ah. O que é? Exatamente. Deixa em uma coisa e dá em outra. Ah, é. É desse jeito mesmo. Chama agora. Homem. Jardim Jardim. Alô? Alô, Marivaldo? Hã? Ô, Marivaldo, é sobre a proposta que a gente tem falado a você. Hein? A proposta que a gente tem falado é Marivaldo, né? É. Marivaldo, a gente queria saber pra ir adiantando. Você vai aceitar a proposta ou não vai? Ah. Eu não sei. Não sei como quando você é ligado. Mas, Marivaldo, eu falei com você e você disse que era assim. Eu? Comigo? Sim. Eu não falei nada, não. Marivaldo, a proposta que a gente fez é irrecusável. Que é uma proposta muito justa. A gente achou até que você ia responder na hora. Não, eu não tenho proposta nenhuma. Eu não vou pensar em nada. Eu não tenho nada pra dar a resposta pra você, não. Mas você podia pelo menos dizer se aceita ou não a proposta. Mas sobre o quê? Proposta de quê? Sobre o quê? A proposta de emprego. Você trabalhar pra gente. Você bota um biquinho, um tamanco, vai pra uma esquina, rodar a bolsinha e vê quantos clientes conseguem. Vai, toma um minuto. Pra saber que é pros clientes. Nigelinho, olha. Um emprego bem rápido. Só rodar a bolsinha e nem um emprego pesado. Nada. Eu sou um biquinho. Quer falar com quem? Eu posso fazer uma proposta pra você? Do quê? Uma proposta. Empresta suas roupas pra Marivaldo fazer freque nas esquinas. Tenha vergonha, bom de ser vergonha. Procura uma ocupação, cachorro. Mas tu ligou pra gente atrás de trabalho. Ligou o quê? Deixei vagabundo, mas ninguém ligou pra você, vagabundo. Procura uma ocupação. Meu filho não é vagabundo. Verdadeiro ou falso? Para faltar mal olhado, Thiago Leifert plantou espada de São Jorge e lata de tinta em frente da casa do BBB. Verdadeiro ou falso? Falso. Ele plantou as espadas e São Jorge em garrafa pet. Saca as portas! Conhece! Verdadeiro ou falso? Pegatinha, tu não sou. Ô, ô, vamo ver se pega advadada táqueles. Exatamente, doutor. Eu quero ver o Pipoco. E agora? Eu vou dar pra nocimar. Tudo em que eu sou barato de jaca. É que se com largo de um bre. É o brezo, é o brezo. É o brezo. Alô? Alô, Alucimar? É! Opa, Dona Alucimar! A gente é aqui do Aras Pune Aloprado e eu tô ligando pra saber a opinião da senhora sobre a vaquejada. De que? A opinião da senhora. A senhora é a favor ou é contra a vaquejada? Olha, aonde é essa vaquejada? Da onde é? Quem sabe é a sua opinião, Alucimar, que ela vai ser importante pra decidir sobre o esporte. Quer dizer que eu nem sou contra nem também sou favor. Ah, então muito pelo contrário, né? É! É uma coisa e outra. Então a senhora quer que pare ou quer que continue? Ah, eu quero que continue. Ah, então é voltar pra continuar, né? É, continua, é. Pois, Dona Alucimar, a senhora me acredita que o povo tá querendo acabar com a vaquejada. Ah, pois é. Pois eu sou a favor que eu não... Eu gosto de ver o povo botar boi no chão. Ah, a senhora é a vaqueirona, né? É. Pois, Dona Alucimar, como a senhora é a favor e não tá podendo correr vaquejada com boi, Nós vamos botar a senhora no lugar do boi pro povo derrubar pelo rabo, viu? Ah, não vai pegar você pelo rabo também. Mas a senhora ia ficar no lugar da vaca. A vaca é a tua trouxa. Eu vou botar um chucalhozinho no seu pescoço, viu? Vai te embora, fresco. A senhora não vai diminuir saia não que vão derrubar a senhora de perna pra cima. Ai, vaquejada... Tu vai... Tu vai... Tu vai derrubar a tua mãe lá na vaquejada. Vai, eu vou. Não, mas quem voe é... É o estranho. A mulher desce, a jato fez uns quarenta filhos correndo uma vaquejada. O porro bruto! Ih, Jerry! Olha! Pegou a arra! Será, hein? Tem uma que curta ficar no lugar do boi, né? Olha aí! Olha! Homem! 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 Ô, quem voe já tá aqui no pé da porteira, viu? Calvário pra tua mãe botar na tua mãe! Quando a senhora for cair no chão, cuidado com o chiste, viu? Safado! Olha! Tu tinha jeito... Tu tinha quieto que isso aqui não é cabaré, não. Vê que fresco! Valeu, boa! Vai tomar no c... Fresco, safado! E cê tem uma lápa de ubre, viu? Fica de ser fresco! Calma! Ela gosta, né? Não é novo, né? Ela fala... Eu tô ligado no programa do Moçãs! Fica de ser fresco! 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 É assim, gente! Eu vou ligar agora pra Giovânia... Giojane? Giojane! 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 Não é bonito, né? Eu vou dizer que ela tá encalhada e quer desencalhar! Eita! E aí? É um relacionamento, arruma, namoro, homem! Por exemplo, a mamãe tá encalhada há 100 anos! Homem, homem, homem! Alô? Alô, Giovânia? Que papai? Peraí, alô? É Giovânia, é? É, quem é? Opa, Giovânia, tá trabalhando, é? Como eu não tô ouvindo... Pai, fala aqui essa porra dessa moto, Zé! Ah, moto é! Alô? Eita, joada, monstro! Tá podendo falar, tá? É, o que é que você quer? Quem é? É Flavinho, Giovânia! Alô, meu Deus! Quem é que tá falando? É Flavinho, que o povo chama o taseco! Agora cê fala comigo direito que cê tá uma joada e medonha! Ah, meu filho, o que é que você quer comigo, hein? Quem é você? O que é que você quer? Giovânia, aqui do projeto de desencalhar, que a gente tem aqui de relacionamento... De relacionamento de quê? Giovânia, Flavinho! Eu trabalho aqui, cê fez o cadastro com a gente! Vai pra uma pão, ó Flavinho, vai! Vai pra procurar uma lavagem de roupa, fuleiragem! É! Lá foi o viado, ó a ra**** que fez isso! Quem é? Tenta gente divulgou sua ficha na internet e não apareceu ninguém! Cê chegou aqui interessado mesmo, cê é um jumento! Um jumento você arruma pra sua mãe, seu viado safado! Você arruma um jumento pra sua mãe, que você é um fresco safado! Arruma um viado! Arruma um jumento pra sua mãe, seu viado safado! Ele é solteiro! Arruma um jumento pra sua chateleita! O que é irmão? Um bichinho jumento carrega lá nas costas! Não pede nada! Pois é! Inventa de ir pra futebol com os amigos! O jogo eu bebo em casa! Caseiro! Não é nenhum! Jumento é caseiro! Essa agora não é dozinho! E a jumento é inol, né? É! É! Não tem nada! Tão dizendo! 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 Alô, homem! Tão dizendo! Ô, o jumento já tomou! Viagra tá esperando! Javô, não viu?! Homem! Vá percurar! A sua mãe! Percure outro estado! Tenha vergonha na sua cara! Tu viu seu jumento nu, tu não dizia isso! Tenha vergonha, cachorro safado! Se deixa de ligar, bandido! Cê é vergonha! Eu falei baixo! Eu falei baixo! Fale baixo você, cachorro! Fica ligando pra casa do povo, dando macho povado! Mas é sua mãe, cachorro! Não é macho não! Jumento! Cachorro safado! Cê é vergonha! Que eu sei da onde você tá ligando! Vou avisar pra polícia, cachorro safado! Se ela tiver se aceitado, tá velho como eu, casado! Tá vendo? Casado o quê? Você é casado nada! Você é um caba safado! É com uma lavação de caçola, cachorro! Já que não tem o que fazer! Cache com o jumento já não se viu! Cache com o jumento já não se viu! Que mulher doida! Fazer de céus alguma coisa! Oh, pegada de abuso! Imagina! Oh, porra! Um bruto! Vai! 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 Vai embora! Por aqui! Acabou! Mas continua lá no cegue! Vai lá! Por aqui é um pé! É um osso! Acabou! É um osso! O Juntos! É um osso! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto